Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tumhara suit press karke rakhau Jau, utarou inni Acha, thicc é Mãe apnei kapdei pahen kar Ar sun, gaon me raound laganei jau Kebhi doonati phe rai Gaon ka raound laganei ko Tô aiasse bool rai Jisai gaon ka daroga ho Utar ja Aja Aja Nai aegi Ago tu aflatun ke nai Toh kisi ke bhi nai Samaj gai Aaj me teeri woh ahalat karunga Ke tu Tungra yeo par Utar niche Utar niche Utar niche Utar Jhađja Niche ko jhađja Taur tụt gaya Patan to nikli nai Taur bhi tụt gaya Therja Lupja Rukja Teree maa ka Aagaja Bad maru Teree ka Salee Ruk Rukja Rukja Ruk Ruk Teree easi ki Teree si Bhaag kitna bhaaghega Bhaag le Bhaag le Tue Salee Aagaja 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 Sala Aflatun To Khahami khahami Dhar rhea hai Aabai Aabai Aflatun hai Aabai Aflatun Kisike Baap Se Nhi Dhar ta Khahami khahami Sala Sala Dharanen Ke Rukja 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 Sala Sala Ietne Dint Te Khi Khi Laya Pila Ya Teree Ko Sala Mere Ghar Ki Chokkidari Kone Karega Maka Maan Ja Chal Ghar Koo Rukja Maan Ja Chal Rukja Chal 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 Ghar Kuchal Chal Chal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não